Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancela tema 1216 dos repetitivos. Por unanimidade, o colegiado acolheu questão de ordem proposta pelo relator ministro Joel Ilan Baciornik para cancelar o tema 1216, que seria julgado no rito dos recursos repetitivos. A temática havia sido delimitada como possibilidade de aplicação do Instituto da Consulção com o fim de reconhecer a absorção do crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação pelo crime de embriaguez ao volante, conforme prevê o Código Brasileiro de Trânsito. Na sessão de julgamento, o relator lembrou que o colegiado já solucionou a questão quando aprovou a súmula 664, que definiu ser inaplicável a consulção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Com o cancelamento do tema, podem voltar a tramitar os recursos especiais que discutem a mesma questão jurídica e que estavam sobrestados. Música Música